Eu tô entrando no meio dos carros Sem você, a mina não continua Não veja que eu E se esqueça toda a sua saudade pra não sair Quem é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu intentei Sim, quando a Marília lançou o primeiro EP dela Eu já cantava há muitos anos Eu tenho 31 anos, então eu já canto há quase 20 anos E quando eu vi o primeiro EP da Marília Eu me apaixonei, eu gostei Então Marília sempre começou a ser praticamente De 80 a 90% do meu repertório, desde então É porque a Marília, ela deu entrada Ela... como eu posso dizer pra você? Ela veio com tudo, né? Ela entregou o feminejo na bandeja, né? Pro povo, pro mundo Então graças a Marília, a mulher hoje, ela tem... Hoje a gente tá no lugar que a gente tá Graças a Marília, né? Cantoras femininas que eu falo O feminejo hoje tá em alta graças a Marília E você compõe? Você também tem... Compõe, eu tô pra gravar meu primeiro EP ainda esse ano Ainda esse ano a gente tem novidade Eu fico muito feliz, né? Porque como eu disse, a aceitação do público tá sendo muito boa Tá sendo 100% e... Meu, a recepção e a alegria que eu vejo no olhar das pessoas A saudade, tem pessoas que choram E isso me emociona também E isso quer dizer que tá sendo um trabalho bem feito, né? Ai, eu vejo muita gente chorando e eu também choro Confesso que eu também choro Tem shows que é muito intenso Nunca nenhum show é igual o outro Sempre um é mais assim O pessoal curte mais o show Outros choram mais, né? É um clima mais... Não digo pesado, mas aquele clima de saudade E todo mundo acaba se emocionando Tanto eu, os músicos É muito bom Hoje o povo tava alegre Tava muito alegre Apesar do frio, né? Mas ali a gente se aquece, né? Com música E o pessoal canta junto É muito bom Todo mundo acaba gostando Sabe, eu sempre tô agradecendo a Deus Porque não é fácil você ser cover de uma artista Que foi praticamente mundialmente conhecida, né? É uma responsabilidade muito grande Quero agradecer pelo carinho Agradecer pela aceitação Pela recepção tão calorosa E eu estou muito ansiosa Pro próximo São João do ano que vem Muito obrigada, gente Obrigada a todos os organizadores da festa Do evento Fiquei muito feliz Parabéns pelo trabalho Parabéns pela festa Foi muito linda Música 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 Tchau, tchau.